Olá alunas, como vocês já sabem, eu sou a professora Jane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental e vamos para mais uma aula de Ciências. E para o nosso momento de reflexão, eu trouxe a seguinte frase para vocês, quem deseja saber o que vai colher amanhã, basta observar o que está semeando hoje. E aí queridas, o que você está semeando hoje? São coisas boas? Eu espero que sim. É esforço? Eu espero que sim. Tenho a certeza que você vai colher o sucesso mais à frente. Olá meus queridos alunos, então vamos dar continuidade aos nossos estudos? Como bem vocês já sabem, na semana passada nós finalizamos o nosso livro, como eu falei na aula passada. E aí a professora já citou para vocês também que nas aulas dessa semana nós estaríamos fazendo uma revisão breve sobre o conteúdo que vimos durante nossas aulas nesse bimestre. Essa revisão desses conteúdos, ela é de extrema importância, porque você já sabe que está chegando o dia da nossa avaliação. Então é sempre bom a gente estar revisando o nosso conteúdo. Nunca é demais a gente reforçar o conhecimento, né, para que possa ficar fixo em nossas mentes, para que quando chegar a semana de avaliação, a gente possa estar preparado para essa avaliação. Então, eu preocupada com isso, trouxe essa semana para vocês a revisão do nosso conteúdo, né, para a gente revisar um pouquinho essas duas unidades que vimos no nosso livro didático. E hoje nós vamos estar revisando, então, o nosso conteúdo da unidade 2, com o título Máquinas Elétricas. Então, na unidade 2, a gente falou, né, estudou um pouquinho sobre essas máquinas. E aí é sempre bom a gente lembrar, então, o conceito de máquinas elétricas, para a gente começar a falar sobre elas. Nós precisamos entender, então, o que são máquinas elétricas. Então, as máquinas elétricas, elas são máquinas que transformam a energia elétrica em um outro tipo de energia, né, inclusive em uma das aulas eu dei exemplos, né, para vocês. Então, existem máquinas que transformam a energia elétrica que elas recebem em outro tipo de energia, como energia térmica, energia luminosa, energia sonora e também energia mecânica. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma aula em que eu dei exemplos, né, que foi do ferro de passar, do liquidificador, da televisão, que são máquinas elétricas que pegam essa energia elétrica e transformam em outros tipos de energias, como essas que eu acabei de citar. Então, para a gente entender o princípio, né, do funcionamento dessas máquinas, é primeiro a gente precisa entender o que é o magnetismo. Por quê? Porque essas máquinas, elas funcionam, né, através dessa união de eletricidade com o magnetismo. E a gente precisa entender, então, o que é esse magnetismo. Então, assim como a eletricidade, o magnetismo é conhecido desde a antiguidade, ou seja, através, né, de um mineral denominado magnetita, que podia atrair alguns objetos metálicos. E aí, esse material que era formado por esse mineral, né, chamado de magnetita, ele foi chamado de imã. Então, hoje em dia, é muito comum você ver esse mineral magnetita por aí, né, por quê? Porque o princípio do funcionamento das máquinas elétricas se dá através dessa união da eletricidade com o magnetismo, ou seja, através da união da eletricidade com os imãs, que são esse mineral natural chamado de magnetita. E aí, a gente tem que lembrar que os imãs, eles são de três tipos, né, os imãs. Os imãs, eles podem ser naturais, artificiais e eletroímãs. Os imãs naturais, é o que já está dizendo, naturais você lembra de quê? De natureza. Então, as propriedades desse imã, a origem desse imã, é dada através da natureza, né? Não é à toa que o imã natural, ele é um imã que a origem dele é de um mineral, a magnetita, né? E o imã artificial. O imã artificial é aquele imã, o material dele é adaptado pelo ser humano, né, para ter esse comportamento de um imã natural. Ou seja, através da interação, né, da intervenção humana, o homem consegue produzir imãs artificiais. E aí, também tem os eletroímãs. Os eletroímãs são dispositivos que apresentam propriedades magnéticas na presença de uma corrente elétrica. Então, os eletroímãs, eles funcionam como um imã, só que para que ele possa ter essa funcionalidade de um imã, ele precisa ser ativado. E aí, quem faz essa ativação do eletroímã é a corrente elétrica. Exemplo, os microfones. Então, os microfones, eles são exemplos de eletroímãs, né? Ou seja, você só consegue ligar o microfone se você colocar ele ligado a uma caixa de som. Então, essa caixa de som vai transmitir uma corrente elétrica para o microfone e vai fazer com que ele funcione, né? E dentro dele você tem a presença de imãs. E aí, durante os nossos estudos, a gente aprendeu que o nosso planeta Terra é como se fosse um grande imã. E aí, pesquisas recentes apontam que o centro do nosso planeta Terra ele é constituído de um ferro líquido, ou seja, um ferro fundido, né? Ou seja, como se esse ferro estivesse em estado de fusão. E aí, eles relatam o quê? Eles relataram o quê nessas pesquisas? Que o fato de o centro da Terra ser constituído por esse ferro em estado líquido, né? O que que acontece? Acaba ocasionando uma movimentação muito grande de cargas elétricas que possivelmente criam, né? Esse campo magnético terrestre que existe no nosso planeta Terra. E aí, a gente consegue verificar essa movimentação de cargas elétricas quando a gente utiliza uma bússola que nós já vimos aqui nas nossas aulas, né? Um experimento de um pesquisador em que ele utilizou uma bússola e ele viu, né? Que a corrente elétrica, ela causa esse movimento, né? Do ponteiro de uma bússola. Então, o nosso planeta, ele funciona assim como se fosse um grande imã, né? Por ele ter esse ferro líquido no seu núcleo e aí faz com que haja uma movimentação de carga elétrica e automaticamente vai se produzir um campo magnético muito grande ao redor do nosso planeta Terra. E aí, esse campo magnético, né? Que fica ao redor do nosso planeta Terra Funciona como se fosse uma camada, né? Essa camada chamada de magnetosfera. Com certeza, você deve lembrar que durante as nossas aulas a professora falar um pouquinho sobre essa magnetosfera que é como se fosse esse campo magnético enorme que tem ao redor do nosso planeta Terra que tem a função de proteger o nosso planeta Terra contra radiações espaciais, certo? Então, por motivos históricos, convencionou-se que o polo norte geográfico se encontra nas proximidades do polo sul magnético e que o polo sul geográfico se encontra nas proximidades do polo norte magnético. Então, por convenção, né? Ou seja, pelos historiadores, né? Pelos pesquisadores terem descoberto esse fenômeno, essa camada magnetosfera eles acharam que, por convenção, por consenso, né? De estudos, eles detectaram que o polo norte, que é esse aqui ele se encontra próximo ao polo sul e o polo sul próximo ao polo norte, né? Tanto que, quando você quer encontrar o polo norte é só você pegar a referência com o polo sul e se você quiser achar o polo sul você pega o polo norte como referência. Vamos falar, então, um pouquinho agora sobre a origem do eletromagnetismo, né? Ou seja, quando a gente fala esse termo eletromagnetismo é só você lembrar da interação da eletricidade com o magnetismo. Então, o eletromagnetismo, ele surgiu lá pelo século XIX quando um cientista dinamarquês, Hans Christian Orest percebeu que uma bússola interagia com a passagem da corrente elétrica por um fio condutor. Esse fato marcou o surgimento do eletromagnetismo. Mais tarde, o físico inglês Michael Faraday completou os relatos de Orest constatando que a variação de um campo magnético também pode originar uma corrente elétrica. Então, o estudo do eletromagnetismo surgiu com esse experimento de Orest lá pelo século, né? Lá pelo final do século XIX ou no início do século XIX em que esse pesquisador utilizou um circuito ali fechado que você viu durante a aula, né? Ele criou um circuito ali fechado em que ele utilizou fios condutores e aí, em um desses lados do fio condutor ele colocou uma bússola em cima desse fio. Quando ele colocou essa bússola em cima desse fio que ele abriu, que ele fechou, né? O circuito, a corrente elétrica passou pelo fio condutor e aí fez com que o ponteiro da bússola se movesse. E aí, não parou aí o início, né? Dos estudos eletromagnéticos. Mais à frente, né? Esse físico inglês, Faraday ele completou os estudos de Horace e ele constatou o quê? Que quando eu tenho a variação de um campo magnético ou seja, quando um campo magnético ele começa a se movimentar ele começa a criar, né? Ali movimentos o que vai acontecer? Vai originar uma corrente elétrica, né? Que foi alguns dos pontos que nós vimos durante o nosso conteúdo. e quando você tem ali um movimento do campo magnético você vai ter a formação de uma corrente elétrica. Agora vamos falar, então sobre potência elétrica, né? Então, a potência elétrica é de um aparelho tem relação com a rapidez com que ele desempenha determinada função. Então, eu não sei se vocês lembram mas durante a nossa aula eu expliquei para vocês que todo equipamento elétrico ele vem com um rótulo, né? nos demonstrando qual a potência elétrica daquele equipamento. Falei também para vocês que essa potência elétrica se você não encontrar nesses rótulos que vem mas você também vai encontrar no manual do equipamento. E a potência elétrica ela é isso quanto mais potente quanto maior a potência elétrica daquele equipamento mais rápido ele vai desempenhar a função dele. E aí se você tem um ventilador que a potência elétrica dele é maior você automaticamente tem que lembrar que quanto maior a potência de um equipamento maior será o consumo de energia elétrica. ou seja ele vai conseguir transformar a energia elétrica em um outro tipo de energia de forma muito rápida. Por quê? Porque essa potência ela é maior. Agora se você pega um equipamento em que a potência elétrica dele é baixa automaticamente essa transformação de energia elétrica nesse outro tipo de energia vai demorar mais para acontecer e automaticamente o consumo de energia elétrica vai ser menor. Então se você quer um equipamento mais rápido se você quer um equipamento que faça essa função de transformar de forma mais rápida para que você tenha aquela função daquele equipamento de forma mais precisa e mais rápida é só você comprar um equipamento que tenha a potência mais alta. Só que aí não esqueça quanto maior a potência maior o consumo de energia elétrica. E aí a gente pode calcular a potência elétrica né a potência elétrica ela é medida no sistema internacional por watts né representada pela letra W maiúscula já a energia elétrica ela é medida pelo sistema internacional em joule que é representada pela letra J maiúscula e o intervalo de tempo é medido pelo sistema internacional em segundos. Então para a gente calcular a potência elétrica é só a gente usar essa formulazinha aí que a professora já tinha mostrado para vocês durante a aula então só para a gente reforçar para a gente dividir ou para a gente calcular a potência elétrica a gente utiliza essa relação matemática da energia elétrica com o intervalo de tempo que aquele equipamento fica ligado e aí a fórmula para se calcular a potência elétrica é essa aqui que você vê na tela pot potência é igual a E dividido para T pot potência igual a E energia elétrica dividida para T que é o tempo que aquele equipamento fica ligado certo meus queridos e não podemos esquecer que essa energia elétrica quando a gente fala na energia elétrica a medição feita em nossas casas em nossas residências nós não podemos esquecer que essa energia elétrica ela é calculada em kWh então quando você vai calcular a quantidade de energia elétrica consumida em sua residência você calcula a unidade de kWh representada pela letra kWh ok vamos falar então agora sobre formas de energia e suas transformações bom você sabe que você recebe energia elétrica na sua casa só que para essa energia elétrica chegar à sua residência há todo um processo e é necessário que haja uma fonte de energia para que se converta essa fonte de energia em energia elétrica né e aí a gente sabe que para fazer isso há todo um processo então para que haja essa produção de energia elétrica em grande escala para que venha suprir a necessidade de utilização de eletricidade em nossas residências né é necessário se criar essa quantidade de energia elétrica em grande escala e aí como é que o homem ele faz isso ele utiliza fontes de energias né encontradas e ele converte essas fontes de energias encontradas em fontes de energia elétrica e aí a gente tem aqui no nosso quadro abaixo alguns exemplos né de fontes de energia então por exemplo o movimento dos ventos então o homem ele utiliza o movimento dos ventos aonde nas usinas eólicas para o que para transformar em energia elétrica a fonte de energia térmica é usada nas usinas térmicas lembra que eu ensino a vocês que nas usinas térmicas eles utilizam o que o vapor da água em ebulição né então eles pegam ali aquele vapor né da água em ebulição aquele vapor quente nas usinas elétricas térmicas e transformam em energia elétrica já o movimento da água também é uma fonte de energia e esse movimento da água que é uma fonte de energia é utilizado aonde nas usinas hidrelétricas e a partir daí esse movimentação das águas vai transformar essa energia hidrelétrica nessa usina hidrelétrica em energia elétrica a solar também é outra fonte de energia em que eu pego os raios solares nessa usina solar e transformo esses raios solares em energia elétrica e também tenho as marés né então as marés elas são utilizadas nas usinas maremotrizes né e essas usinas transformam esse movimento das marés em energia elétrica também então só reforçando se eu tenho usina eólica eu lembro de que de energia criada a partir do movimento dos ventos se eu tenho usinas termoelétricas eu tenho usinas que conseguem produzir energia elétrica a partir de fonte térmica se eu tenho usinas hidrelétricas eu tenho usinas que produzem energia elétrica a partir de movimento das águas se eu tenho uma usina solar eu tenho a produção de energia elétrica a partir dos raios solares e se eu tenho uma usina mareomotriz é uma usina que produz a energia elétrica a partir das marés ok meus queridos ficou claro isso espero que sim agora a gente vai falar relembrar um pouquinho sobre máquinas elétricas vocês lembram que no início da videoaula eu expliquei para vocês que as máquinas elétricas elas nada mais são que máquinas que pegam a energia elétrica e transformam em outro tipo de energia como energia térmica energia luminosa energia sonora energia mecânica então quando você tem uma máquina elétrica em que ela recebe a eletricidade a corrente elétrica e transforma essa corrente elétrica em outro tipo de energia você tem ali a definição de máquinas elétricas exemplo professora de máquinas elétricas de novo ferro de passar roupa você tem o ferro de passar roupa é uma máquina elétrica o ferro de passar recebe a corrente elétrica vindo da tomada e aí automaticamente aí transforma aquela energia elétrica em energia térmica a sua televisão a sua smart tv você tem uma televisão essa televisão ela recebe a energia elétrica e transforma essa energia elétrica em energia luminosa e energia sonora você tem um processador elétrico que é aquele aquela maquinazinha que tritura alimento processador elétrico então aquele processador ele vai pegar aquela energia elétrica que vem na tomada e vai transformar em energia mecânica e aí automaticamente você vai colocar os legumes ali e ele vai através dessa energia mecânica vai triturar o alimento então as máquinas elétricas elas são isso muito simples máquinas elétricas são máquinas que transformam energia elétrica em um outro tipo de energia não esqueça disso querido aluno então vamos aqui então entender né então máquinas elétricas elas podem ser motores elétricos geradores elétricos e transformadores então existem três tipos de máquinas elétricas que nós podemos encontrar no nosso dia a dia elas podem ser motores elétricos geradores elétricos elétricos e transformadores uma coisa que você tem que ter em mente os motores elétricos que é esse aqui e os geradores elétricos eles são máquinas elétricas que para que eles possam né gerar essa energia eles precisam de o que? de movimento tá então os motores elétricos e os geradores elétricos eles trabalham a partir de movimento não esqueça disso tá bom? então as máquinas elétricas do tipo motores elétricos geradores elétricos e transformadores são três tipos de máquinas elétricas esses motores elétricos qual é a função dos motores elétricos? eles transformam energia elétrica em outras formas de energia por exemplo o liquidificador a máquina de lavar o ferro de passar né o fogão elétrico o processador de alimentos então você tem ali né um motor em que ele vai pegar a energia elétrica que tá chegando ali nele e vai transformar em outro tipo de de energia tipo mecânica né sonora e os geradores elétricos os geradores elétricos transformam outras formas de energia em energia elétrica também ou seja já é diferente né os motores elétricos eles vão pegar o que? eles vão pegar a energia para transformar essa energia elétrica em um outro tipo de energia ou seja mecânica térmica sonora já os transformadores eles pegam já o a questão do movimento né ou seja a questão do do mover para produzir energia elétrica que é o exemplo do dinamo das usinas geradoras de energia elétrica em grandes escalas como a hidrelétrica a termoelétrica que foram alguns exemplos que nós vimos então a os geradores elétricos é eles vão fazer isso através de do movimento ali de paz como é aqui o exemplo né através dessa dessa dessas paz que se movimentam né vai gerar o que? através desse gerado esse movimento vai ocorrer o que? uma produção de corrente elétrica aqui na espira e essa espira com o contato do magnetismo que eu tenho aqui um imã né vão gerar o que? corrente elétrica ou seja vão aqui acender vão acender essa lampadazinha aqui como no exemplo então nós nas máquinas elétricas geradores elétricos você vai ter isso a movimentação a fonte será um movimento que com a participação do magnetismo e de uma espira que é um condutor de corrente elétrica esse movimento dessas paz vai gerar através do magnetismo e da espira essa corrente elétrica aqui nessa espira e essa espira vai conduzir essa corrente elétrica para que o equipamento seja ligado que acontece também com o dínamo que o dínamo é um equipamento que é um gerador elétrico que você vai pedalando a roda vai girando vai girando vai girando e aí o imã que tem dentro dele juntamente com a espira com a bobina vai produzir uma corrente elétrica e vai fazer com que os faróis da bicicleta fiquem acesos isso máquinas elétricas geradores elétricos e aí a gente tem os transformadores né os transformadores eles transformam a tensão elétrica de um circuito elétrico de um valor maior para um valor menor ou vice-versa e aí a gente tem aqui os transformadores os transformadores né nada mais são né que equipamentos né são máquinas elétricas que conseguem transformar né a tensão elétrica no nível maior para um nível menor por exemplo se você tem uma tensão elétrica ali num circuito de 5 mil volts esses transformadores vão transformar esses 5 mil volts em 220 volts é só um exemplo e eles também podem fazer ao contrário eles podem transformar 220 volts em 5 mil volts certo e aí vamos então agora para a nossa atividade de hoje bom hoje vocês sabem que nós revisamos o conteúdo né da nossa unidade unidade 2 o que que eles irão fazer agora vocês irão fazer um estudo direcionado a partir de tudo que vocês ouviram né e viram aqui na nossa aula a partir de tudo que você estudou na unidade 2 você vai fazer um estudo direcionado o que que é um estudo direcionado professora você vai elaborar 10 perguntas e vai responder essas 10 perguntas é justamente né em vista do que você assistiu do que você estudou na unidade 2 então você vai elaborar 10 questões e vai responder essas 10 questões isso é um estudo direcionado essa é a nossa atividade de hoje tá bom meus queridos então boa tarefa para vocês tchau 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 tchau